Entre os padrinhos estão colegas do abrigo, parentes, funcionários, mas sobretudo amigos. Alguns de longa data, outros recentes, todos comovidos com a história de amor que venceu o tempo e o preconceito. Enxergá-los ainda como uma pessoa que tem sentimentos, que vive, que sente, e eles demonstraram isso hoje. Nós temos que aprender com eles que não é com 50, 60, 70 anos que a pessoa tem que deixar de fazer projetos. Eles estão ainda se programando até os 100 anos a viajarem, aproveitarem esse amor, a construírem uma família nos 70. O abrigo foi todo transformado. Teve banda, cerimonial, dama de honra, tudo conforme manda o figurino. Mas a maior curiosidade de quem foi convidado para o casamento era ver a noiva. E foi com a marcha nupcial de fundo que ela apareceu, emocionada e linda. Ela não disfarçava a timidez e o nervosismo, principalmente quando encontrou o noivo. Mas depois que a cerimônia começou, Francisco e Cezita entraram no clima e foram aos poucos percebendo que o sonho deles estava prestes a ser realizado. Na hora do sim, Cezita foi espontânea e quebrou o protocolo, numa sutil declaração de amor. Cezita, Cezita, que recebo, Francisco, amorzinho. Dizem que a pessoa não morre quando o coração para de bater, e sim quando ela deixa de sonhar. Se isso é verdade, realizando esse grande sonho, o casal dá uma prova e tanto de que estão mais vivos do que nunca. É um amor verdadeiro. Eles ensinaram que nunca é tarde para amar e que o amor existe. Se você encontrar o seu parceiro de verdade, Deus ilumina e tudo dá certo. É um amor de verdade, é amorzinho mesmo. Que Deus possa abençoar o casal, que eles possam viver felizes, acredito que por muitos anos. Francisco e Cezita se conheceram nesse abrigo de idosos. Foi amor à primeira vista. Aos 67 anos, ela nunca havia sequer namorado. Vai ser bom. Eu sou muito feliz, estou muito feliz no casamento, sabe? Eu não tinha namorado, depois com o meu filho. O Francisco também ficou satisfeito e agora está ansioso para começar a vida de casado. Está alegre? Estou alegre, estou satisfeito. Vai começar a viver agora? Vai começar a viver agora. É isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto